Dodge Charger, Ficha Técnica, Preço, Desempenho e Consumo Configuração, Charger RTV8, Ano 1975, Cor Amarelo Montego Dodge Chrysler, para nós o que era modelo de grande porte, lá na terra do tio Sam, era posicionado como compacto ou médio. Um bom exemplo, foi o Dodge Dart Luxo, e a versão Charger RT. Desempenho O poderoso motor Dodge LA318 5.2 V8 conseguia deixar o carro ágil e gostoso de dirigir, era um verdadeiro navegador silencioso, acelerando de 0 a 100 em ótimos 9,5 segundos, e velocidade final de 180 km por hora, bons números para um modelo de mais de 1.500 kg. Na cidade quase dava para esquecer que estava dirigindo um carro com quase 5 metros, era ágil e macio para dirigir. Na estrada era preciso em retomadas, e muito seguro em ultrapassagens, mas em curvas de alta era bom ficar atento, suspensão macia mais direção hidráulica pouco precisa, somados a muita potência, você poderia acabar vendo o mundo girar. O ponto negativo ficava para o consumo, o carro era um beberrão compulsivo, se estivesse muito bem regulado, e com as manutenções em dia, fazia no máximo 5 km por litro na cidade. Mas existem registros de modelos seminovos nos anos 1970 que chegavam a fazer 2 km por litro na cidade. Porém, quem conseguia desembolsar algo próximo dos R$ 600 mil em valores atualizados, o que menos importava era o consumo. A versão Dodge Charge R T1975 já era equipado com sistema de freios a disco ventilado nas rodas dianteiras, deixando para trás a falta de equilíbrio e pouca eficiência nas frenagens. Ficha técnica Carroceria Coupé Porte grande Duas portas Motor LA 318 5.2 Cilindros 8 em V Motor, posição longitudinal Tuchos hidráulicos Tração traseira Combustível gasolina, alimentação, carburador Direção hidráulica Câmbio manual de 4 marchas Embreagem monodisco a seco Freios a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras Peso 1525 kg, potência 215 cv, 42,9 kg frossa metro a 2.400 rotações por minuto Potência máxima 4.400 rotações por minuto Aceleração de 0 a 100, 9,5 segundos, velocidade máxima a 180 km por hora Consumo na cidade 5 km por litro, estrada 8 km por litro, autonomia, cidade 310 km, estrada 496 km Porta-malas 436 litros Carga útil 400 kg, tanque de combustível 62 litros Preço atualizado aproximado 579.893 reais Preço atualizado aproximado Se refere apenas a uma estimativa De quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual Anuncie seu carro no Motor Tudo É grátis Ação Beata A Ação De quanto o carro custarias